Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Este vai ser um vídeo muito especial, delicado até. Eu vou falar sobre uma situação que aconteceu com o Melvin e porquê que o vídeo do Disney Is Not So Scary Movie Marathon foi interrompido. Então, na quarta-feira dessa semana, o Melvin ficou com febre à hora do almoço. E nós, na verdade, começámos por olhar um dispositório para ver se não era alguma coisa arrasada com os dentes, porque ele já estava a babar-se muito e ia enfiar muitas coisas nas gengivas e não sei o quê. Entretanto, a febre não passou e nós fomos para as urgências. Fizeram uma data de testes, acho que estávamos lá montes de tempo, incluindo um dos testes que foi uma sonda para lhe tirar urina, que eu achei ridícula, ridículo. Aquilo era completamente desnecessário. A criança sofreu horrores, tiraram sangue, fizeram tudo e mais alguma coisa. E acabaram por dizer, ah, isto é uma infecção urinária e mandaram-nos para casa com um antibiótico. Nós fomos à farmácia comprar um antibiótico e tudo mais, pronto. Na sexta-feira, nós fomos, que foi quando o vlog foi interrompido, nós já nem fizemos o vlog na sexta-feira. Na sexta-feira nós fomos à pediatra, porque tínhamos consulta, por acaso, na pediatra. E a pediatra disse que isto não parece ser infecção urinária. Quer dizer, não é que ele não possa ter, mas há qualquer coisa aqui que não está bem, há qualquer coisa aqui a mais... Não sei, eu acho que isto tinha a ver um bocadinho com o instinto dela, não é? Eu vou-vos mandar novamente para as urgências do hospital, mas desta vez vós vão falar com esta minha amiga, doutora, pronto. Não vou aqui dizer o nome dela. Não fez o apropriado. Fomos para as urgências, era o meio-dia e ficámos lá. Horas, outra vez, horas, 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 mais uma vez de exames, exames às fezes até, ele começou a fazer diarreia, nesse dia, assim, uma coisa doida, pessoas, doida. Embora até nos deram um canto, porque a gente já estava lá há tantas horas, que eles deram-nos um canto e uma maca, mas o Melvin não queria estar na maca, não queria ter lá nenhum, pois foi colocado um catéter caso fosse necessário dar-lhe um... algum antibiótico, algum medicamento intravenoso, foi horrível. Horrível. Horas. Eu já não podia da minha coluna contar sempre com ele ao colo, eu estava sozinha, só eu e ele, porque os pais não podem entrar juntos por causa desta porcaria do Covid que nunca mais passa, eu estava completamente irritada, eu não compreendo porque é que tem que haver tantas medidas de Covid ainda. Eu vou tentar dizer isto de forma muito resumida, porque isto foi, assim, muitas coisas ao mesmo tempo, não é? De forma muito resumida. Portanto, entre as 6 e as 7 da tarde vieram-me dizer que as análises estavam todas boas, mas que apresentavam ali uma alteração qualquer na urina que eles não conseguiam perceber bem, parecia ser uma infecção urinária, blá, 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 blá. A modos que me chamaram burra porque, entretanto, deixaram a minha mãe entrar por causa de eu estar demasiado irritada e precisar de ajuda ali, porque eles disseram que ele vai ter que ficar internado. Foi como se o mundo caísse em cima de mim. Como assim? É mais grave do que uma infecção urinária? Ah, infecção urinária pode ser grave nos bebés, porque com eles de 6 meses, porque podem deixar sequelas e não sei o que, não sei o que mais. Ok, mas, sabem, quão grave é para que nem sequer se possa administrar antibiótico em casa? Não, tinha que ser intravenoso, por isso tinha que ser acompanhado no hospital. E eu pensei, mas quantos dias? Ah, no mínimo uns 3 dias, mas pode ser muito mais do que isso. Foi horrível. Deixaram entrar a minha mãe, onde eu tinha acabado de saber a notícia. Foi assim, um choque total. Sabe, foi horrível. Entretanto, o Wilson finalmente chegou, depois de não sei quantas horas, porque ele estava preso no trabalho, não é? Ele trocou com a minha mãe, ficou comigo. Depois eu tentava explicar tudo a eles. Sabem? Estava farta de ser chamada de burra, entre aspas. as coisas, porque eu explicava de forma muito resumida, olha, parece ser uma infecção ordinária, mas parece que não é, não se sabe muito bem. E essas coisas todas. E elas disseram, não é só isso. E depois começaram com termos médicos. Mas a mãe deve estar muito cansada. Eu ficava ainda mais irritada, vocês não tenham sabido. Eu detesto quando me dizem isso. Detesto, acho que... Eu não tenho que dizer de termos médicos. Eu não sou médica. Não é? Então... É horrível. Foi... Vocês não sabem. Foi... Quem já passou por isto sabe o que eu quero dizer? Acho que eu não passou... Tenho que acreditar nas minhas palavras porque é horrível. Eu acho que acredita, se for em mães ou pais, acho que acredita em mim. Só lá para as dez e tal da manhã, da noite, é que nos encaminharam para o quarto de treinamento. Uma vez nos foi colocado logo a fazer a indicação, intravenosa, não sei o quê, num berço. Num berço com grades. Super horrível. Parecia quase um hospício. E... Mas o ambiente não era assim tão mau. Tinha uns bonequinhos, a Disney, por todo lado. Portanto, não era um ambiente muito pesado. Onde é que dormem os pais? Pergunto a vocês. Bom... Para começar, sou lá um acompanhante. Qual é bem? O que é rinico, não é? Porque eu também queria ficar lá. E eu acho muito bem que os pais pudessem ficar os dois com os filhos. Porque sabem quando só há um filho. Sabem? Não tenho que ir ter com outros filhos. Então deviam estar ali com aquele. É uma... Deve ser o primeiro filho. É horrível. Sou despejada naquele quarto. Portanto... Tenho que dormir num... Num cadeirão. Porque na primeira noite eu nem conseguia abrir o cadeirão. Porque ele estava trancado. Nem sequer muitos trancaram. Porque os cadeirões supostamente eles vão para trás e nós... Não ficamos no horizontal, não é? Nós ficamos assim mais aconchegados. Mas é horrível. Porque... O cadeirão é muito fundo. E a minha coluna já estava completamente desgraçada. Foi horrível. Olhem... Eu acho que... As condições para os pais, para os acompanhantes das crianças, são terríveis. E deviam ser mudadas de imediato. Nós devíamos ter direito a uma cama. Porque nós estamos ali. E se nós não estivermos bem emocionalmente, fisicamente, psicologicamente... Nós não vamos conseguir ajudar a nossa criança. Porque nós é que temos que tratar dele na mesma. Igual... Só vou lá administrar os medicamentos, medir a febre, ver... Sabem? É só isso. Nós temos que tratar dele o tempo todo. Mesmo ligado a soro e com os cabos. Temos que... Dá a medalha fralda. Ele chora muito. É... Foi difícil. No dia seguinte... Viemos dizer que este antibiótico não dá. Vamos ter que mudar para outro. Eu fiquei... Não posso acreditar nisto. Ai meu Deus. Ainda não sabem o que é que ele tem. Quer dizer, tanta coisa a gozarem comigo. Afinal, elas não sabem mesmo o que é que ele tem. Porque aquele medicamento era para infecções urinárias. Ele não estava a funcionar. Porque não era infecção urinária. Sabem? Tipo... Então o que é que aconteceu? Administrar-lhe um antibiótico mais abrangente para várias bactérias e várias coisas as mais comuns. Então, afinal, o que é que ele tem? Ah! Quando é que vamos descobrir o que é que ele tem? Perguntava-lhe. Ah! Podemos nunca vir a descobrir. Porque se este antibiótico funcionar, podemos nunca vir a descobrir. Porque é muito abrangente. Há muita coisa para passar. E esta parte, obviamente, dos profissionais de saúde não têm culpa, não é? É assim que funciona. Mas nós, naquele momento, estamos muito sensíveis. E muito difícil. É muito difícil. Três dias passaram e o antibiótico parecia melhorar, mas a febre continuava lá. Sabem? Só havia um espaçamento maior da febre, mas a febre continuava lá. Ela desaparecia. E uma das coisas que eu sei é que os antibióticos começam a fazer efeito no primeiro dia, ou talvez no segundo, mas começam a fazer e a febre é uma das coisas a baixar. Porque a febre é uma espécie de alerta de quem está mal. Quando o corpo já está a combater aquilo que está mal, a febre baixa. Porque já não há necessidade de ela lá estar a dizer nada. Conseguem entender o que eu quero dizer? Pronto. É um bocadinho assim. Ao fim de quatro dias, no hospital, eles vêm-me dizer porque ele começa a ganhar, ele continua com o diarreia e começa a ganhar muitas manchas pelo corpo. Principalmente quando estava com o pico da febre. Mas tinha muitas manchas no corpo, no rabinho. As mãos estavam sempre muito frias. Os olhos começaram a ficar vermelhos por dentro e à volta. À volta, ele normalmente está enquanto é muito, muito sono e depois acorda e fica tudo bem. Ali não acontecia isso. Continuava com os olhos todos à volta, por dentro, era horrível. Ao fim de os tais três dias, né? Do novo antibiótico, se o antibiótico não estava a funcionar e nós desconfiamos que seja Kawasaki. Ou Kawasaki. Se vocês quiserem dizer o termo em português, Kawasaki. Se quiserem em japonês, que é o original, Kawasaki. O síndrome de Kawasaki é uma infecção nas artérias que pode deixar muitas sequelas, se não for descoberto a tempo. Se for descoberto a tempo, mesmo que haja uma sequela que normalmente é ali para a via do coração, ela normalmente é revertida. Então o que é que eles disseram? Pronto, já estamos aqui há quatro dias, já experimentou dois antibióticos, vamos mandá-lo para Santa Marta, em Lisboa, para ele fazer um exame ao coração. Vai fazer um ecocardiograma e vai ser visto por cardiologistas para saber se é mesmo Kawasaki e o que é que nós temos que fazer assim. E assim foi, fomos da ambulância para lá, foi assim um bocado assustador, devo-vos dizer. Eu confesso que tive de tomar um calmante esse dia. Foi o único calmante que eu tomei, mas porque já estava há muitos dias naquilo, muito tensa. E pensar, meu Deus no céu, uma infecção nas artérias que pode atingir artérias coronárias é muito assustador, pessoas. Um bebê, o vosso filho, qualquer coisa que atinge o coração, os pulmões, há certos órgãos que vocês ficam... Bem, eu acho que todos os órgãos é horrível, mas... Enfim, fecho o ecocardiograma, confirmou-se. Era síndrome de Kawasaki e ele foi internado no hospital da Ana Estevânia. Enfim, normalmente são sete dias de tratamento, o Kawasaki. Ele, assim que chegou, eles começaram logo a ministrar-lhe medicação. E, se vocês não tiveram noção, a melhora foi instantânea. A febre baixou em pouco mais de 24 horas. E é importante eu dizer que o Melvin já tinha uma sequela. Foi feito muitos exames, ele não teve mais sequela, graças a Deus. Ele teve uma que era a dilatação numa das veias coronárias. E as cardiologias disseram, bom, a partir daí está a ser descoberto a tempo, tendo em conta o número de dias que ele teve febre. Por isso, é possível, porque a maior parte das vezes acontece, a situação ser revertida. Mas vai ter que ser acompanhado durante algum tempo. Vai fazer agora os sete dias de tratamento para o Kawasaki e depois a sequela é uma coisa de aves à parte. Pronto, vai ter que ser acompanhado. E assim foi, ficámos lá. Vários dias, até terminar tudo. Foi muito difícil, porque a Stefania ainda tem menos conexões, porque é um hospital muito antigo, muito velho. As casas de banho são terríveis. Dormir lá é terrível. E depois, nas últimas duas noites, ainda fomos transferidos para um quarto em que já havia mais duas crianças, porque a primeira, quando nós fomos, só havia uma vaga para um quarto privado. Portanto, tivemos short nessa parte. Eu estava muito abilitada, eu continuava a chorar. O Wilson estava comigo, não podia estar comigo. Aliás, na Stefania ainda é mais... Na Stefania não há regras oficiais, porque é um hospital pediátrico. Então, basicamente, os acompanhantes para ir lá estar uma hora, porque as visitas, de modo geral, para ir lá estar uma hora, mas eles deixavam o Wilson ficar lá mais tempo, principalmente porque era um quarto privado. Então, pronto, não deixavam lá dormir tarde, não é? Dormir durante a noite, mas deixavam ele lá ficar. Pronto, e ao fim de 4 ou 5 dias nós fomos para o outro quarto. Foi difícil porque, de repente, o Wilson e eu já não podíamos estar 12 horas juntos, não é? Que era sempre uma ajuda. Eu estava demasiado debilitada. O Wilson... Eu pedi ao Wilson, por amor de Deus, tens de ficar tu cá estas duas noites, porque eu não sei... Pode até vir a precisar... Você precisa mais noites e eu não estou-se capaz, já. Já são muitas noites aqui. O Wilson ficou lá, duas noites. Pagámos um hotel. Porque o Wilson estava a dormir no carro nesses dias todos. Portanto, ele tirou férias e ficou no carro, na Estefania e... Eu dormi no carro. Eu nunca conseguia dormir no carro. Eu não conseguia dormir sentada. Nunca na vida conseguia dormir sentada. Então, eu não dormia nada. Eu estava completamente exausta. Estava fora de mim já, quase. Então, fomos pescar as poupanças, claro, porque os hotéis em Lisboa, puxavam até ali perto, porque tinha que ser ali perto. Estavam a 150€ por noite. Era terrível. Não sei... Nós só conseguimos suportar duas noites. Ok. Então, não fiquei duas noites no hotel. Uma das noites a minha mãe foi ter comigo, para me ajudar. Porque eu estava muito politada de ter que ficar alunos do Melvin. Era muito difícil. Mas o Melvin estava a recuperar lindamente. Sabem? Tipo... Já não havia febre. Ele estava ainda um bocadinho sonolento por causa da medicação. Mas depois também começou a arrebitar, finalmente. Começou a comer muito, porque ele não comia nada. Nada. Quando estava no outro hospital, não comia nada. E mesmo ali no início, ainda estava assim um bocado difícil. Mas assim que a febre começou a baixar, ele começou a comer... Fazer uma atenção. Duas e duas horas eu já estava a pedir quase 150ml de leite. Que é muito. Era mesmo muito. Ele chegou a beber um litro de leite por dia. Era demasiado. Só que depois disseram-nos a pronunciar dos corticoides. Porque eu tinha que ser administrado corticoides. E acho que é gique. Bem, montes de coisas. Por causa destas coisas todas, os corticoides fazem uma certa irritabilidade. E fom. Abrem-lhe muito, muito o apetite. E ainda por cima era também uma... Acho que era uma procura de conforto que ele tinha. Então é assim. O Kawasaki, ele é curável. Ok? O problema do Kawasaki são sempre as sequelas. Portanto, se vocês virem manchas no corpo, diarreia, febre alta. Vão imediatamente para o hospital. Não esperem nem mais um segundo. Porque o Kawasaki é uma doença que supostamente é benigna. Mas ela cria sequelas que podem ser problemáticas quanto mais tempo passar. Ele, a meio do tratamento, foi fazer um ecocardiograma. Novamente. A situação tinha estagnado. Portanto, não tinha ainda revertido. Mas também não tinha ainda piorado. Portanto, estagnado. Foi ao fim de 48 horas desavistado o medicamento para o Kawasaki. Supostamente, num bebê tão pequeno, era esperado que assim o fosse. E ao fim dos 7 dias do tratamento, foi fazer novamente uma ecografia. E verificou-se uma reversão. Não total ainda. Porque ainda demora. Mas já começou a reverter. O que significa que a probabilidade de reverter por completo é muito grande. Nós viemos para casa. Ao fim dos 7 dias, certamente, eles já não estão lá a fazer nada. Porque eles começam... Nós viemos com um monte de esteticamentos na mesma. Mas ele está um bocadinho irritado. Ele ainda se irrita bastante com os corticotes. Portanto, vocês devem estar a ouvi-lo. Até ali mais o Ilsa. Entretanto, pessoas. É isto, olha. Ele veio para casa com indicação. Administração administrada oralmente, claro. Com muitas medidas e muitas coisas. Bem, eles explicam tudo. Depois há um desmano dos corticóides. É uma coisa assim. Mas é do aspegico. Tem que ser administrado. Até veio voltar totalmente ao normal. E o cardiologista der alta. Pode demorar algumas semanas. Ele estava há alguns meses até. Mas desde que estou já a reverter, já é muito bom. E é isto, pessoas. Olhem, foi assim... Foi um desespero. Foi um desespero. Uma aflição. A quantidade de exames. A quantidade de catetas que eles tinham que colocar. E os acessos depois não dava. Depois as veias. E depois nós vermos outras crianças debilitadas. Um ambiente pesado. A Estefania é um ambiente muito mais pesado do que um hospital velho. As condições eram horríveis. A comida na cantina. Às vezes era boa. Mas a maior parte das vezes não era boa. O Wilson dormia no carro. As condições para os acompanhantes. Os pais não poderem estar juntos com o filho. Principalmente com esta coisa do Covid. É tudo uma bola de neve. Horrível. E depois... Foi sempre bombas atrás de bombas. Ele também fez seronar. Vai ter que ficar lá internado. Afinal, os nickamentos continuam sem fazer efeito. Nós não sabemos o que é que ele tem. Ele pode ter Kawasaki. Afinal, ter Kawasaki. Vai ter que ser transferido para a Estefania. Enfim. Por que é que eu estou a partilhar isto tudo na internet? Eu sei que algumas pessoas podem estar muito de acordo em começar a partilhar tantas coisas na internet. Mas a verdade é esta, pessoas. Na minha perspectiva, as redes sociais servem principalmente para haver uma partilha de experiências. Porque muita gente do mundo está a passar pelas mesmas coisas. E precisa deste conforto. E de perceber o que é que lhe está a acontecer. Se é só connosco, se é com os outros também. Eu acredito que seja com os outros porque nós falámos com outros pais lá na Estefania. E é muito difícil. Nós precisamos de apoio. Os pais precisam muito de apoio. Porque senão nós não conseguimos apoiar a nossa criança. Pensam só que só temos que dar apoio à criança e que se lixem os pais. Não. Não. A sério. Os pais precisam muito de apoio. E lá pais muito habilitados. Precisavam de ajuda para dar apoio suficiente ao filho. Estou a partilhar isto na internet para ajudar outras pessoas que estiverem a ver. Se o vosso filho foi internado. Seja por que motivo for. Se for com Kawasaki. Já estão aqui com uma ideia. Porque nós também não sabíamos nada sobre a Kawasaki. É tudo muito complicado. E qualquer coisa que precisem. Eu estou aqui. Falem comigo. O Wilson também pode vir a dar também a perspectiva do pai. É muito difícil. Acho que nós temos que nos apoiar. Porque bolas é muito pesado. É muito cruel. Mesmo. 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 Eu não. Eu já sabia que podia ser assim. Porque eu fiz parte da Michaelis. E muitas vezes ali ao P.O. Ter com... Pronto. Pessoas. Com crianças. Estavam lá internadas. E é muito mais difícil o cancro. Porque demora muito mais tempo. Portanto. Imaginem. Se dez dias. Como nós tivemos. Foi tão pesado assim. Imaginem. O que é que será. Semanas. E meses. Na por cima. Era suposto que nós temos ajudas. Nós recebemos até um kit da fundação Ronald McDonald. Não havia vagas na fundação. Não havia vagas em lado nenhum. Nenhuma assistente social vai ter connosco. O Wilson estava a dormir no carro. Eu. A sério. Fico. Possessa com estas coisas. Cada vez que me lembro. Meu amigo está super irritado. Vou ter que parar este vlog. Não sei. Força. Se vocês estão a passar por isto. Se vão. Estão a começar a passar por isto. Se passaram por isto também. E ainda estão debilitados. Pelo menos. Eu ainda estou. Sabe. Nós. Viemos há dois dias ao hospital. E ainda estou debilitada. Muita força. Muita. 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 Obrigado.